No sétimo dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, sete vezes, ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade sete vezes. Na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo, Gritem! O Senhor entregou a cidade a vocês! Quando soaram as trombetas, o povo gritou, Ao som da trombeta e do forte grito, o muro caiu. Você pode repetir aqui comigo, o muro caiu. O muro caiu. O muro caiu. Repete de novo, o muro caiu. Mais uma vez, o muro caiu. Escreve aqui, você que está na live, escreve, o muro caiu. Oh, glória a Deus! Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Assim como os israelitas enfrentaram aqui uma grande batalha contra Jericó, nós também enfrentamos batalhas na nossa vida diária. Eu quero, amado ou amada, nesta reflexão que a gente tem antes de orar, como a gente sempre faz, eu quero deixar o Senhor falar ao meu coração e ao seu também através dessa palavra. Eu quero aplicar esses ensinamentos aqui, as lutas da minha vida. E eu quero que você aplique esses ensinamentos que eu vou tratar aqui com você nas lutas da sua vida. Glória a Deus pela sua palavra, porque Deus sempre fala aos nossos corações e nos ensina lições valiosas para a nossa vida. Olha aqui que coisa linda, o povo digitando, o muro caiu. Deixa eu mostrar aqui. Eita Deus, isso é um povo de fé. Isso é um povo de fé. É sempre importante a gente lembrar que o nosso Deus, ele não muda. Algumas vezes nós lemos as Sagradas Escrituras e a gente tem uma falsa impressão de que o Deus que a Bíblia fala, quem sabe é um Deus que se revelava com mais constância, era um Deus que aparecia mais, era um Deus que mostrava mais sua glória, era um Deus mais poderoso que o Deus de hoje. Amado ou amada do Senhor, só que a Bíblia faz questão de lembrar que o nosso Deus, ele não muda. O poder do Senhor, ele é imutável. Deus não é mais forte do que ontem nem menos. E nem vai ser mais forte nem menos forte do que amanhã. O poder de Deus é o mesmo. A soberania de Deus, ela permanece a mesma. Deus, ele continua trabalhando do mesmo jeito que ele trabalhou em qualquer outra história da Bíblia. E o Deus que fez esse muro cair é o mesmo Deus que tem poder para fazer esse muro cair na tua história. essa muralha larga, essa muralha que aos olhos humanos é intransponível, é inderrubável, se é que essa palavra existe. O nosso Deus, ele tem o poder porque ele permanece o mesmo. vamos lembrar aqui o que aconteceu nessa palavra. Eu vejo aqui essa história sendo contada depois da morte de Moisés. Agora o povo de Deus encontra um grande desafio. Uma cidade bem protegida, Jericó. Jericó era uma cidade que era considerável invencível. As muralhas de Jericó eram muralhas indestrutíveis. Muralhas indestrutíveis. O povo de Jericó olhava para as muralhas e aquilo ali fazia com que os seus moradores se sentissem protegidos, se sentissem invencíveis. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus falou a Josué, Josué, eu tenho dado Jericó em tua mão. Amado, amada, quando Deus faz uma promessa ele cumpre. Ele não é como eu. Deus, ele não é como você que promete e falha, que diz eu vou fazer e não faz, que diz eu vou e não vai, que diz conte comigo e quando alguém quer contar com você não pode contar com você. Lá em Josué no capítulo 6 Deus, ele diz assim saiba que entreguei nas suas mãos Jericó seu rei e seus homens de guerra. Deus estava aqui prometendo vitória sobre Jericó. Deus estava aqui dizendo Josué a vitória ela é tua. minha amada, meu amado, Deus, ele fala na sua palavra que nós somos muito mais do que vencedores. Então você não precisa estar aí de cabeça baixa. Você não precisa entrar em desespero. Eu olho aqui para esse povo se deparando com a cidade de Jericó com aquela muralha aparentemente invencível, intransponível e eu posso ver porque sou humana e eu posso ver muitos ali olhando e dizendo pronto agora acabou a nossa missão agora ela foi frustrada porque existe uma muralha no nosso caminho. Mas eu quero com você aqui aprender algumas lições espirituais com essa conquista e você vai colocar em prática em nome de Jesus. Primeiramente eu vejo aqui um povo que era extremamente submisso a Deus. Josué ele era experiente ele era conhecedor de estratégias de guerra mas ele era dependente ele era submisso ao Senhor ele compreendeu que aquela batalha ali por mais experiência que ele tivesse por mais conhecimento estratégico sobre guerra que ele tivesse ele compreendeu que aquela batalha ali dependia do Senhor amado amada do Senhor Jesus por mais que nós sejamos experientes por mais que nós sejamos capazes você precisa depender de Deus porque a sua própria estratégia falha a sua própria estratégia erra mas a estratégia do Senhor ela nunca falha nunca falha e Deus ele permite essas situações na nossa vida onde nós temos a sensação que perdemos o controle para revelar a glória dele talvez talvez hoje o Senhor ele te colocou em frente a uma muralha abre teu coração e escuta essa palavra aqui que Deus está falando com você quem sabe hoje Deus te colocou em frente a uma muralha como a de Jericó Deus está dando a você a oportunidade de você crescer espiritualmente crescer em confiança e você precisa revelar a sua fé agora ou você agradece ou você murmura ou você continua crendo ou você desiste ou você vai louvar e glorificar ao Senhor e obedecer as ordens de Deus ou você vai fazer o que você acha que deve ser feito Deus está dizendo a você filha filho obedece as minhas estratégias obedece ao meu comando obedece a minha palavra obedece ao que eu digo quem sabe você hoje está aí pegou o seu martelinho insignificante e está tentando derrubar essa muralha do seu jeito quem sabe até você tem uma marreta desse tamanho em casa é a força do seu braço a força do seu grito a força da sua capacidade de convencer alguém e você está aí insistindo pegando a marreta e tentando derrubar a muralha está lá batendo eita Deus está dizendo é melhor você ouvir o que eu tenho para dizer a você descansa porque você não tem força suficiente para derrubar essa muralha mas eu tenho estratégia para te dar minha filha eu tenho estratégia você está se cansando você está se cansando você está se frustrando porque você está tentando derrubar na força da marreta aleluia escutou o que Deus disse a você mãe escutou aí esposa o que Deus disse a você nessa manhã está olhando para a muralha e está querendo derrubar no chute está olhando para a muralha e está querendo derrubar na marreta quem sabe até você alugou um trator e está lá forçando ei Deus diz assim volta volta se converte e essa conversão aqui é você mudar de rota porque eu quero te mostrar que não é a capacidade humana mas é a obediência ao Senhor que vai fazer a diferença Josué obedeceu aqui em todos os detalhes ainda que parecesse loucura aos olhos humanos Deus deu uma ordem aqui a Josué e amado amada quando Deus dá uma ordem não é fácil tem coisas que Deus ele fala com a gente que foge da lógica humana e quem disse que Deus tem que trabalhar nos moldes da lógica humana quem foi que disse que a matemática de Deus é a mesma matemática do homem quem foi que disse que Deus precisa trabalhar ajustado com o que eu penso e com o que eu planejo a ordem a ordem de Deus era algo que não fazia nenhum sentido Deus ele dá ordem e algumas vezes essa ordem não faz nenhum sentido não faz o menor sentido escuta algumas vezes Deus vai pedir algo a você Deus vai pedir algo a mim que não vai fazer o menor sentido eita que ideia doida da cebola ficar rodeando uma cidade em silêncio ainda mais que plano de batalha louco é esse aos olhos humanos aquilo ali parecia ser a maior furada muita gente olha pra você e diz assim que loucura é essa tá entrando num beco sem saída tá crendo quando não deveria mais crer tá lutando por algo que ela deveria ter desistido faz tempo eu imagino que você até já ouviu isso nesses últimos dias ela tá persistindo por uma situação que ela já deveria ter desistido não faz sentido deixa eu falar a você se Deus disse a você que faça então vá em frente você tá em paz com Deus você tá em paz com a sua família insiste persiste algumas vezes você vai ser rotulado de louco de doido ficar marchando ao redor de uma cidade veja como foi a ordem de Deus aqui todo Israel deveria marchar ao redor das muralhas durante seis dias seguidos seis dias seguidos os sacerdotes iam à frente conduzindo a arca da aliança e atrás vinha todo o povo de Israel meu irmão a cidade de Jericó rodeada por muralhas e o povo de Deus ali os hebreus rodeando aquela cidade andando aleluia 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 seis dias rodeava aí depois todo mundo voltava para o acampamento segundo dia rodeou a cidade eu imagino no terceiro dia quem sabe alguém até disse assim nossa como é isso vamos pensar que a gente é doido como é isso será que eu devo mesmo será que foi Deus mesmo que permitiu essa situação Deus poderia ter derrubado aquela muralha no primeiro dia só com um sopro só com uma palavra mas o Senhor durante os sete dias que são necessários para a muralha ser derrubada ele trabalha a nossa fé ele trabalha as nossas emoções ele trabalha a nossa capacidade de persistir ele trabalha tanta coisa meu amado minha amada que você nem imagina nesse processo enquanto você não está vendo nada acontecer Deus está trabalhando fortemente lá dentro fazendo uma limpeza espiritual em você deixando você mais humilde eita como você está mais humilde nesses últimos dias que você percebeu que você não é nada que você não pode nada que você não tem força suficiente Deus está trabalhando fazendo você ter mais paciência porque você gosta das coisas na hora que você quer e quem não gosta né mas você bate o pé e diz assim é do meu jeito é como eu quero é na hora que eu decido comigo é assim aí Deus coloca uma pessoa bem difícil um filho bem difícil no teu caminho um marido bem difícil no teu caminho pra moldar você pra lapidar você pra você se tornar uma joia preciosa nas mãos do Senhor aí Deus diz assim não eu podia resolver isso agora mas roda aí vai vai mais um dia terceiro dia quarto dia eu acho interessante aqui amado amada do Senhor é que o Senhor deu uma ordem isso aqui fala muito forte ao meu coração o Senhor disse que eles ficassem em silêncio Deus disse marchem em silêncio Josué ele conclama aquele povo a marchar mas marchar calado seis e dez de Josué mas Josué tem ordenado ao povo não deem o brado de guerra não levantem a voz não digam palavra alguma até o dia em que eu ordenar então vocês gritarão olha o povo aqui obedecendo mesmo sem fazer o menor sentido sabe por que não fazia sentido isso aqui porque os gritos de guerra não sei se você já assistiu aqueles filmes né de guerra onde um exército parte pra batalha e e a gente sabe como aqueles homens armados com com lanças com espada com escudo com armadura capacete com seus cavalos e carruagem a gente sabe como é que eles vão né eles vão como eles vão em silêncio eles vão ai meu Deus com medo ai Senhor nós vamos não como é que eles vão eles vão gritando porque o grito intimida o grito de guerra mostra que os homens estão com sede de lutar e que eles estão entrando na batalha pra vencer não é assim quando você quer mostrar que você vai até o fim você grita você porque comigo é assim não é assim bora a gente vai conquistar esse negócio nós vamos vencer o grito de guerra ele intimida é tanto que politicamente tem uma grande estratégia pra se vencer um debate algumas vezes que alguns usam desvirtuadamente é gritar pra que pra mostrar que não tá com medo pra querer intimidar o opositor como se estivesse numa batalha como se fosse matar o outro mas isso era exatamente o que acontecia nas guerras os homens iam com sede mostrando garra mostrando coragem gritando vamos conquistar pra intimidar o inimigo mas Deus disse assim vocês vão ficar em silêncio e o pior é que o silêncio de certa forma ele mostra fraqueza ele mostra medo quando você fica em silêncio as pessoas olham pra você e dizem assim não tem coragem de defender o que acredita olha lá ele calado olha lá ela calada tá lá quietinho na dele imagine quanta zombaria quanta humilhação eles passaram eram xingados eram menosprezados e no silêncio meu irmão aí que a gente ouve o xingamento aí que a gente ouve as pessoas zombando da gente a gente tá caladinho lá no nosso canto eita é muito mais fácil ouvir o que estão falando por aí aí Deus diz mas eu trabalho fora da lógica mas Deus é guerra mas eu já dei vitória a vocês basta que vocês obedeçam a minha palavra e tava lá aquele povo marchando ao redor da cidade em silêncio sem gritar sem ameaçar sem intimidar sem dizer nada sobre a batalha não revidem aleluia aleluia meu amado minha amada uma coisa impressionante aqui é que o silêncio ele nos deixa muito atentos a voz do Espírito Santo e eu imagino eu não sei exatamente o que Deus ele falou com o seu povo ali naquele silêncio mas eu sei que o silêncio deixa a gente muito mais conectado com o céu o silêncio ele nos permite fazer uma uma reflexão maior sobre nós mesmos sobre a nossa fé e quem sabe foi aquele momento ali que Deus usou com o seu povo em silêncio pra ir tratando enquanto aquele povo tava lá marchando e a vontade era de gritar a vontade era de dizer nós vamos vencer Deus mandou aquele povo ficar calado e aquele povo tava ali conversando com Deus dizendo Deus trabalha Senhor nós confiamos em Ti eles foram obedientes eles provaram a sua fé em Deus amada amado do Senhor algumas vezes Deus vai dizer a você grite mas por outras vezes Deus ele vai ordenar fique em silêncio e talvez você esteja passando por esse processo já ouvi vezes na minha vida em que Deus disse assim grite fale vá por este caminho mas em alguns momentos Deus disse assim fique em silêncio fique em silêncio e por mais que eu quisesse falar por mais que eu quisesse me expressar por mais que eu quisesse defender algo Deus ele sacudia o meu coração e dizia assim fique calada fique calada mas Deus vão pensar que eu sou fraca Deus vão pensar que eu não tenho argumento aí Deus diz assim deixe falarem deixe pensarem o importante é que eu falo sobre você o importante é o que eu penso sobre você amada amado do Senhor quando Deus mandar você marchar em silêncio marche em silêncio seja obediente não tenha medo de demonstrar fraqueza não tenha medo de demonstrar intimidação porque Deus ele já garantiu a tua vitória muitas vezes a gente quer a vitória de uma maneira muito complicada achando que vai ser de um jeito muito complicado que a gente vai suar muita camisa que o sangue vai dar na canela quando Deus só diz assim eu só quero você em silêncio buscando a minha presença eu só quero você em silêncio mergulhando nas profundezas do oceano do espírito eu só quero você em silêncio minha filha calada quando você tem vontade de dizer um monte de verdades eu quero você em silêncio mas vai obediente vai marchando aos olhos humanos parece algo louco mas aos olhos de Deus ele diz assim eu tenho controle eu te darei vitória aleluia 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 oh louvado exaltado seja o nome do Deus todo poderoso marcha quarto dia silêncio quinto dia os inimigos estavam lá quem sabe alguém olhava lá de cima da muralha e soltava uma gracinha dizia assim bando de doido como diz Alice minha Alicinha eu não sei onde ela aprendeu isso mas ela tem a mania de dizer que doidice é essa quando ela vê algo assim meio ela faz que doidice é essa pronto quem sabe alguém gritou lá de cima da muralha que doidice é essa é porque tem a hora certa de ficar calado e tem a hora certa de gritar no último dia Josué da ordem quando o povo de Deus escutasse o sonido da trombeta todos de uma vez só deveriam gritar com alarido amado amada do Senhor nós já vamos orar segura aqui que eu vou finalizar aqui essa palavra não foi um dia foi sete Deus poderia derrubar em um dia mas foram sete que o Senhor determinou no sétimo dia o Senhor prova a fé daquele povo quem sabe já cansado quem sabe o povo não viu nada acontecer ali algumas vezes a gente dá a primeira volta e a gente já quer ver algo acontecer não é assim falta um tempo ainda Deus está dizendo a gente olha para as muralhas e diz mas nenhuma rachadura Deus nenhuma rachadura Deus eu estou orando eu fiz consagração Senhor já são três anos Deus nenhuma rachadura nesse coração duro eu não vejo nada acontecer ele continua na droga ele continua no álcool ele continua fazendo o que me desagrada Senhor eu só vejo cada dia mais a muralha mais fortalecida e os inimigos zombando da minha fé Deus está dizendo o mundo continua ele sabe o momento certo da muralha cair no sétimo dia foram sete voltas imagino já o povo cansado sem ver nada acontecer mas foram obedientes o líder Josué sempre motivando que isso aqui faz toda a diferença quando nós temos um líder para nos motivar ei quem sabe você é o líder dessa casa viu você que está me ouvindo agora todo mundo já está cansado motive você está cansado engula o cansaço peça a Deus renovo de forças mas motive vai dar certo tua família vai vencer essa muralha vai cair essa muralha vai cair sétimo dia sete voltas e a bíblia conta minha amada meu amado que quando tocou a trombeta Josué mandou o povo gritar agora chegou a hora de gritar gritar na hora certa gritem o senhor entregou a cidade a vocês quando soaram as trombetas o povo gritou agora eu imagino ao som das trombetas e do forte grito o muro caiu foi o som foi o barulho que fez a muralha cair não foi a obediência foi a perseverança foi a fé Deus está dizendo a você no dia de hoje não vai ser do seu jeito vai ser através da perseverança da obediência vai ser através da tua fé